Olá, queridos! Eu sou a Luciana, sejam bem-vindos ao Confere Aí! Chegamos em dezembro! O ano já está terminando, mas os cuidados não podem parar. Utilizem suas máscaras durante todo o tempo em que estiverem no templo, no jet park, na livraria e em todas as dependências da igreja. Temos álcool em gel disponível em vários locais e sempre mantenham o distanciamento social de segurança. Sentem-se próximos apenas de sua família. A prevenção é o melhor remédio. Você já pegou o seu boletim? Se ainda não, peça um diácono. Nos dias 7 e 8 de dezembro, teremos a confraternização do Ministério de Louvor, da nossa igreja. É muito importante a participação de todos vocês. Teremos também a imersão de casais. Falando abertamente sobre sexo. Sábado, dia 5 de dezembro, às 14h30, no Templo Principal, com a sexóloga doutora Vanúcia Galvão. Você não pode perder, casal! Vamos à agenda da juventude. As inscrições para o Congresso de Carnaval 2021 estão abertas. Corre lá no site, garanta sua inscrição, pois teremos vagas limitadas. E fiquem ligados, temos muita novidade nos próximos dias. Participe dos nossos cultos da juventude. Toda a programação da igreja e muito mais, você acompanha no nosso boletim. E no nosso Instagram, arroba tvjetoficial. Deus abençoe, Jesus ressuscitou por mim e por você. TV Jet, o canal da palavra.